Bom dia, quer me acompanhar hoje? Então levanta, bora. Quando você vem tomar café e tá fechada, é que você vê a gravidade do horário que você acordou. Ao mesmo tempo, olha só, é muito bom tomar café sozinha. Não tem ninguém. É, fiquei sem meu ovinho mexido, mas não posso reclamar, né? Tomei café. Olha só que lindo o dia amanhecendo. Amanheceu, faz tanto tempo, ainda ouço. Hoje eu vou gravar uns clipes com o Rouge, entre eles o clipe de Solotu. E eu acho que vai ser o mesmo esquema do último vídeo. 48 horas sem dormir. Vamos lá. Oi, cachorro, cachorro, cachorro. Cachorro, cachorro. Cachorro, cachorro. Cachorro. O Zan. Oi, amor. Eu quero. Posso pegar um? Fala, oi, gente. Obrigado. Esse dos contos é seu, seu? É meu, você me deu. Gente, quem me maquiou hoje pro clipe é a Adri, mas na verdade é a Lady Gaga. Cara, você é, olha pra gente. Meu Deus do céu. É a Lady Gaga. Eu tô fazendo stories com o Igor pra ganhar seguidores. Fale mil stories com a Lu. Só pra ganhar seguidores. Eeeeee. Meu Deus do céu, você é muito bonito. Você também é muito bonito. Thor. 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 Ai, meu Deus do céu. Você é o meu. Você é meu amigo. O meu amigão. O meu amigão. Eu fico feliz quando eu te vejo, Thor. Oh, meu amigo. Oi. Vamos fazer nós tudo? Te daram minha maquiagem. Quem que chegou aqui? Quem que chegou? Quem que chegou? Nossa Senhora. Nossa, o diretor. Olá. Conta pra gente o que vai acontecer hoje. Nem eu sei direito ainda, mas alguma coisa tem que acontecer. Não sei o que é, mas algo há de acontecer. Surpresa? Sempre. Pra todos nós. Né? O silêncio. É, o silêncio. Tipo, um culto. Um... Ai, que... Tem ставCO. É, o silêncio. Obrigado. Acho que a boca é fechada, irmão. Tá, e acho que a boca que usa. Boca que usa? Muito bem. Você falou ótima. Foi uma puxa. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto.